Oi, 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 gente! Novamente no Jardim da Gabriela E hoje ela tem um assistente aqui, um assessor que sabe tudo Entende tudo, né, Gabriel? Ai, quem dera, a gente tenta, né? Gente, o menino entende de tudo Então nós vamos mostrar aqui hoje As plantas tão lindas Eu vou começar nessa Lovely Rose Olha o escândalo que tá essa Lovely Rose Lindíssima, cheia de mudinha Olha isso aqui Olha o caule Olha isso Muito bonita, né, Gabriel? Tá linda Não é enxolamento, é crescimento Tem gente que acha que é enxolamento É Olha essa, quem que é essa aqui, Gabriel? Essa é a Painted Frials Olha que linda Ela tá bem rosada, mudinha jovem Mas já já ela fica roxa Que lindo E essa aqui, Gabriel? Quem que é ela? Essa aí é a famosa momoca Mas ela tá bissefa, olha que coisa mais linda Com duas cabeças Olha isso aqui, gente Esse acabou de fazer a régua Escândalo Depois que faz régua, tudo fica mais bonito Olha a Cincepala essa aqui, não é? Cincepala Calanque Cincepala Olha essa aqui Quem que é essa aqui, Gabriel? Essa aqui é a Crassula Tetragona Muito prolífica Lindíssima Ela é muito compacta Olha as folhinhas dela Olha essa Essa aqui eu comprei uma mudinha pequenininha Gabriel Lindinha Ela dá uma flor linda, né? Dá Essa aí tava com a cachopa de folha Essa aí eu acho que é a Calanque Falcatra Isso Salve engano É isso mesmo Gente, olha isso aqui Patinha de urso Olha Se você estiver gostando do vídeo Já deixa aí seu like Se você é visitante Já faça a sua inscrição Ativa o sininho Pra você receber todas as notificações semanais, né? Que a gente vai trazer coisas lindas Olha isso aqui, gente Olha isso Então nós estamos dando uma passadinha aqui Eles estão com uma promoção muito boa de mudinhas Mudinhas Pote 9 Pote 9 com 15% de desconto Toda semana a gente tem uma promoção diferente aí As Gigantia também tá na promoção Olha isso aqui, que lindinho Quem que é esse aqui, Gabriel? Esse é o Eônio Amarelinho Olha que fofo Lindíssimo Ele é mais de arrastar do que de crescer mesmo É, né? Fazer forração, né? Mais forração, é isso, exatamente Olha a jadeita aqui Que gracinha a minha jadeita Eu comprei aqui na Gabriela Não sei se vocês lembram Quando eu postei Olha que lindeza Ai, olha o Cotiledon Pendens Olha isso, que luxo Lindíssimo Olha Você quiser ter mudinha pra vender? Esse tem mudinha, gente Aí, a Liana Se preparem Esse aqui eu tenho Mas a Liana não tem Esse é lindíssimo Parece balinha Eu falo que eu sei Parece balinha Sabe como que eu chamei, Gabriel? É, pezinho de pêssego Ai, olha que fofo Parece, né? Bem peludinho Gente, olha como tá lindo Então eu mostrei algumas Vou fazer aqui uma Mostrar aqui, ó Tá bem organizado O jardinzinho dela Olha a Portulacara Afra Variegata Tá o dependente Muito bonito Olha isso aqui, gente Isso pra mim é um escândalo Cedum hispani com blue carpet Lindíssimo Raridade É, isso eu não conheci não, Gabriel Não conheci Lindíssimo mesmo Gente, olha aqui os bebezinhos Olha aqui A gente tá numa baita produção De bebezinhos Olha que lindeza Olha os cactos Aquilo ali é o castelo de fadas Não é, Gabriel? Isso, o castelo de fadas Olha que lindo, gente A cor dele tá perfeita Olha as pendentes Olha isso aqui, gente Isso é uma loucura, né, Gabriel? Lindo demais Primeiro deixa eu mostrar isso aqui Olha isso A roxizidade É o Aeonium Como é que é o nome desse aqui, Gabriel? Esse é o Aeonium arbóreum Gente, mas dessa cor aqui, olha Tá um escândalo mesmo Eu tenho aqui uma raridade O Aeonium arbóreum Átrio purpúreum É uma variação desse arbóreum Ele é muito roxo Ele chega aqui quase preto, né? Quase preto Olha que lindeza Olha isso aqui Deixa eu ver se tem um nomezinho aqui Pra mim não ficar perguntando pro Gabriel Quem que é essa, Gabriel? Essa aí é uma híbrida da mandala Híbrida da mandala tem 500 Não é como tem, né? Muitas Olha isso aqui, gente Que luxo que tá isso aqui Meu Jesus Essa aqui é aquela varia gata, né? Não, essa é a calanque triste fora É a orelha de elefante Pois é Nossa, ela tá tão diferente, né? Tão roxa Bem vermelhona Aqui tudo fica vermelhão Olha que linda Ela é maior Olha isso, gente Muito bonito Vamos passar pro lado de lá Gente, esse aqui é os arranjos que o Gabriel faz Olha isso aqui Olha que lindeza Sedum obeso, né, Gabriel? Sedum obeso Opuntia Híbrida da Moneymaker Crispate Beauty Paraguaíens Essa é a Crispate Beauty Olha o contraste, né, gente? Tem que trabalhar com contraste e textura Olha aqui Que linda Quem que é essa aqui, Gabriel? Apareceu na... Essa é uma híbrida verde A gente não tem a identificação certinha dela Mas eles chamam ela de híbrida verde E essa lindona que tá aqui no chão? Essa aí é a famosíssima Curls Lindíssima Cachos, né, gente? O nome diz tudo É Olha isso aqui, gente Tá muito bonito esse arranjo que o Gabriel montou Olha isso Olha aqui Muito bonito Tem um outro aqui, ó Só do... Mendonzai Do Mendonzai Olha que luxo isso Quantos dias você passa sem regar aqui, Gabriel? Essa aí a gente tá regando duas vezes por semana Mas elas tão pegando muito sol Aqui é um sol por cabeça Isso aqui é o Dr. Cornelius Dr. Cornelius, isso Olha que lindo Olha aqui, gente É no caneco Olha que luxo E essa bonitinha aqui? Quem que é, Gabriel? Essa é a Cedeveria Letizia Ah, Letizia Bem comum Mas é uma planta lindíssima Eu tenho ela lá Mas ela ainda tá... Ela veio de Belo Horizonte pra mim Não perdi o chão Olha aqui Olha a Jade Belíssima, belíssima, belíssima Olha isso aqui, gente Vou filmar de longe aqui pra vocês Olha que lindo isso Ai, tem uma madiba aqui Que tá um escândalo Olha isso aqui, gente Isso aqui é uma madiba bem tratada Né, Gabriel? Isso, muito sol Em breve vai sair vídeo no Instagram No Instagram do Jardim das Suculentas E no meu Instagram pessoal Sobre especificadamente essa planta Curiosidade sobre ela Olha que lindo Qual que é o seu Instagram, Gabriel? Arroba Ferreira GB E arroba Jardim das Suculentas Ponto Vendas Caso mais curiosidades Vou soltar um aqui Caso vocês não saibam Madiba Vem do apelido do Nelson Mandela Madiba É uma curiosidade interessante É, eu falei isso um dia no meu ouvido Esse aqui é o rabo de? Esse é o rabo de gato Muito chique Muito show Olha isso, gente Quem que é esse aqui, Gabriel? Aqui fita um compacto Com cristata Olha Planta diamante cristata Gente, tá muito bonita aqui Muito bonita Vamos ver as mudinhas aqui Todas lindas Deixa eu pausar aqui um pouquinho Olha isso Rosinha do deserto, ó Pequenininha Olha aqui que lindinhas Olha isso, gente Olha a marmorata Que luxo Tá bem bonito Um bonito mesmo Talvez vai ficar um pouco escuro Que já tá ficando a tardezinha Vou mostrar mais um pouquinho ali Olha essas, gente Que alenças, né, Gabriel? Que alenças, exatamente Olha as hastes Planta mexicana Lintíssima É Olha que lindo Até a haste Tá bem Tá bem rígida É Essa aqui é da coleção dela, gente Essa aqui é a minha paixão É a mexicana, gente Olha que lindeza Essa aqui é a gavoides Champanhe Champanhe E essa? Também É também? É a mesma? É, essa é a mudona e a mudinha Que linda Muito bonita Olha aqui Quem que é essa? Bordas rubras Nossa senhora Rubra mesmo Olha isso Põe rubra nisso Olha isso Olha essa aqui Quem que é essa aqui, Gabriel? Essa é aquários laranja Meu Deus Muito show Chocolate ruffles Essa? Mostra Famosa chocolate ruffles Olha isso Olha isso, gente Muito bela Muito bela Olha essa Quem é essa, Gabriel? Tá casaco noquina Nome diferente, viu? Parece muita curls Parece mesmo E essa aqui? Lindona Essa é uma híbrida Da mandala também Nossa, mandala tem muita Mandala, vou te falar Mas é perfeita Olha isso aqui Linda E essa, Gabriel? Essa aí a gente tem Com mão no espanhol Também Uma variação Deixa eu mostrar O tamanho da gila Ali Pra gente encerrar O vídeo aqui Gente Olha essa gila aqui Cada dia que eu venho aqui Ela tá maior Olha isso E aí o Gabriel faz a rega E deixa a água aqui Gente Vai escoando normalmente Não tem problema Aqui tem muito sol Então rapidinho Ela vai embora Às vezes a gente fica Naquela preocupação Soprar, né, Gabriel? Uhum E tá tranquilo aqui Não apodrece o miolo Super tranquilo Até porque pra gente É impossível, né? É tanto de planta Então Mas dá sempre dar certo Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa aí seu joinha Faça seu comentário Tá bom? E venha fazer parte Aqui do nosso jardim Hoje nós estamos Aqui no jardim Das suculentas Das suculentas Da Gabriela E ela tem um assessor Aqui muito esperto Muito inteligente Que é o Gabriel Um abraço a todos Muito obrigada Abraço Então, Gabriel Muitíssimo obrigado Por me receber aqui Novamente, tá? Obrigada aí Pela ajuda Pelas informações Que isso Grande abraço Sempre bem-vinda Muito obrigada Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau